Olá, investidor! Tudo bem com você? Rodrigo Rebeck por aqui de novo, gravando mais um vídeo para a gente poder bater um papo sobre o mercado financeiro. Papo sério hoje, hein? Acredito que você alguma vez, você que já opera, você que está começando a operar no mercado financeiro, já passou pela sua cabeça a ideia de pedir demissão do seu trabalho ou encerrar alguma atividade que você tenha. Então, parar com tudo que você está fazendo para se atirar de cabeça no universo do trading e viver somente disso. Olha, eu não quero te desanimar, não quero estragar suas expectativas, mas não faça isso, tá? Não faça isso que você vai se arrepender muito. Você começar no mercado financeiro, a carreira de trading, trading, ela é difícil, depois de alguns anos, ela fica fácil. Depois que você entende a dinâmica do mercado, que você fica calejado, que você descobre, que você se conhece, que você descobre como controlar o seu emocional, que você estuda bastante, que você descobre boas estratégias. Então, existe todo um caminho a percorrer que demora alguns anos de aprendizado e de amadurecimento até que você chegue lá, até que você consiga conquistar consistência. Não vai ser de uma hora para a outra, você pode sentar do lado do melhor mentor, do melhor trader, você pode passar uma semana na casa do Warren Buffett, ele pode te contar tudo da maneira como ele faz, mas tem uma coisa que se chama tempo de tela. Você vai ter que vivenciar algumas situações na sua plataforma, sentir algumas emoções, ganhar, perder dinheiro, abrir e fechar a operação, algumas dinâmicas do mercado aí, para que você se desenvolva como trader. E isso leva tempo, tá? Isso leva tempo. É uma profissão difícil, é uma profissão complexa, algo aí como ser, de repente, um piloto de avião, um médico, um advogado, um engenheiro, levam-se anos aí para você ter uma certa experiência, uma certa especialização para você conseguir viver disso. Eu tomei essa atitude quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a operar, parei tudo o que eu fazia, foram anos de muito sofrimento na minha vida, porque abandonei meu trabalho, meu emprego, então fiquei anos aí sem renda, fiquei anos sem ganhar no mercado financeiro, perdendo dinheiro, colocando dinheiro na plataforma, perdendo, sem trabalho, sem ganhar, então você acaba ficando desesperado, porque você deposita todas as suas fichas, todas as suas esperanças ali no trading, você se mata, você come livro, você faz tudo que é curso, você vira à noite operando, você se dedica mil por cento ao mercado e você não consegue, você fica muito frustrado, fica sem dinheiro, então é muito complicado. Sugestão que eu te dou, sugestão que eu te dou, continue com o seu trabalho, continue com a sua atividade profissional, comece a estudar o mercado como uma atividade paralela, pense aí no trading para você começar devagar, começar com uma conta demo para você sentir o mercado, aprender a mexer na plataforma, depois que já tiver se familiarizado, abre uma conta pequena, começa com pequenos lotes, então você entrar com uma mentalidade de ser uma atividade extra, que vai complementar a sua renda, de repente que você vai fazer nas suas horas vagas, vai ser um desenvolvimento gradual, ao longo dos anos você vai ganhar expertise no assunto, sua conta vai crescer, você vai começar a ganhar mais dinheiro e pode ser que daqui a alguns anos você tenha condições de realmente chutar o balde, então pedir demissão do seu emprego, parar com o seu trabalho, com o seu negócio e viver integralmente de trading, mas assim, nesse momento que você não sabe nada, nunca operou, você jogar tudo para o alto e se atirar em uma atividade completamente nova é muito arriscado e a probabilidade de dar errado é muito alta e você pode se arrepender depois, tá certo? Então, pense com cuidado, pense direitinho, cabeça no lugar, faça as coisas bem planejadas, bem organizadas, para que a sua vida siga em frente, siga em uma ascendência, você siga aí construindo o seu patrimônio, conquistando objetivos, numa sequência lógica, tá certo? É possível sim, é possível sim você viver de mercado, é possível você ganhar dinheiro no mercado, tem várias pessoas que fazem isso, mas não é tão fácil, não é tão simples assim, nem tão rápido, você tem que seguir um passo a passo, tem que ter paciência para isso, tá certo? Se você gostou desse vídeo, dessa dica, deixe o seu like aí, deixe o seu comentário, compartilhe também com os seus amigos, com os seus familiares, com as pessoas que possam se interessar por esse assunto, tá certo? Grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho